Em Jesus, amém Eu vou pedir os irmãos para se colgarem de pés De pés Estamos chegando ao final Mas eu vou pedir ela para louvar um outro ir Eu queria que você pegasse as mãos dessa pessoa que está de seu lado Você crê que ainda tem milagre para você? Amém Estão sentados apenas os doentes Os idosos e as grávidas Prepare-se para o teu milagre Estando as mãos unidas Estamos chegando ao fim Mas você não pode sair daqui sem o teu milagre Prepare o teu coração para receber o outro Fica ligadinho Tão certo como a luz do amanhecer Tão certo como a luz do amanhecer Teu sonho é possível sim A nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É a sua vez A mão de Deus A mão de Deus Vai escrever A mão de Deus Mais um De seus penais Se você é meu, que hoje é um tempo de vencer, a verdade de você é meu, diz que sim. O calendário que só ele fez, ele já marcou a tua ascensão. Deus, a Tia fé te levará a lugares que você jamais, jamais sobe o horror. O amor de Deus vai escrever, mais um de seus milagres, se você quer, e hoje é um tempo de vencer, a verdade de você é meu, diz que sim. Sim, no calendário que só ele fez, ele já marcou a tua ascensão. Deus, a Tia fé te levará a lugares que você jamais, jamais sobe o horror. Deus, a Tia fé te levará a lugares que você jamais, jamais sobe o horror. Deus, a Tia fé te levará a lugares que você jamais, jamais sobe o horror. Deus, a Tia fé te levará a lugares que você jamais, jamais sobe o horror. Hoje é o tempo de crescer, acredito, seu bem Jesus, Jesus, Jesus Deus, Jesus, Jesus Senhor, ela abraça essa pessoa, Senhor, ela tem um sim de Deus tem um sim de Deus pra tua vida, diga sim pra alguém tem um sim um sim de Deus pra tua vida Você já disse que tem para duas pessoas, tem o sim de Deus Queridos, nós estamos assim chegando aos minutos finais da nossa vigília Quero agradecer-vos imensamente a todos aqueles que nos prestigiaram Vindos de longe, de perto, a todos os grupos, a todas as caravanas Vocês possam levar o nosso muito obrigado para os vossos pastores E que possamos estar juntos em outras oportunidades Ninguém perguntou, nem você, Daísa Mas eu vou dizer, a próxima vigília será em janeiro Porque para quem não sabe, o pessoal de Brasileira já sabe Mas eu sempre tenho que dizer que nós fazemos vigília aqui de dois em dois meses Sempre nos meses ímpares E sempre aos terceiros sábados Então eu quero que você faça planos para estar conosco Coloque na sua agenda, naquela agenda nova de 2012 que você já comprou Já comprou, né? Já comprou E coloque lá, terceiro sábado de janeiro, que eu não sei agora qual a data que vai ser Mas terceiro sábado de janeiro, você tem o encontro marcado com Deus Aqui na igreja do avivamento mundial Para dar um outro mergulho gostoso como esse Não, esse amém aí foi de quem não gostou Vou dar uma chance para vocês Para dar um outro mergulho gostoso como esse Amém! Dia 21 de janeiro, viu? Dia 20 é feriado Dia 20 já emenda, olha que maravilha 21, buscar a presença de Deus Amém? Quero vos lembrar que ao término nós temos ali uma cantina E certamente você não deve ir embora sem dar uma passadinha lá Comprando e pagando Você vai estar colaborando com a obra de Deus Amém? Estou vendo o irmão ali fiando